No episódio anterior, vimos que no capítulo 18 a Babilônia é retratada como o mundo, a cidade da luxúria, a morada dos demônios, em contraste com a nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Hoje falaremos sobre a batalha do Armagedom e veremos como o cântico de vitória no céu pronunciava a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Em Apocalipse 1.11, vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre ele. Em Apocalipse 12.22, vemos como esta batalha se torna mais sangrenta e agora o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz se juntam para perseguir o cordeiro e a sua igreja. Nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, vimos como o sistema do mundo, representado pela religião falsa e os sistemas político e econômico, entram em colapso. Agora, João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Cristo e sua vitória retumbante sobre seus inimigos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Depois da destruição da Babilônia, no final da grande tribulação, logo depois de o reino ser estabelecido, João ouviu no céu esta grande voz. O texto não nos diz quem são os componentes desta numerosa multidão celestial, pois João apenas ouviu o que estava acontecendo. Esta numerosa multidão oferece a Deus um culto de ação de graças, por Deus ter julgado a grande Babilônia, ou segundo o simbolismo aqui utilizado, a grande meretriz. Talvez seja um exército de anjos que está ao redor do trono de Deus e todos os demais seres celestiais, incluindo a igreja, pois no versículo 5, a voz que sai do trono de Deus conclama todos os seus servos, todos aqueles que temem a Deus a participar destes louvores e também porque a vingança pelo sangue dos servos de Deus, derramado ao longo de toda a vida humana, é parte integrante destes louvores. Eles louvam a Deus dizendo Aleluia, que significa louvem a Yavé. Esta palavra deriva de duas palavras hebraicas, Alelu, louvai e Yah, Senhor. Ela era usada na liturgia hebraica e aparece 24 vezes no Antigo Testamento, apenas nos salmos. No Novo Testamento, ela aparece somente aqui neste capítulo de Apocalipse, repetindo-se por quatro vezes. Portanto, nós estamos diante de um cântico de louvor a Yavé, o cântico de Aleluia. Deus é louvado porque a Ele pertencem a salvação, a glória e o poder. Cada um destes três grandes atributos de Deus deve despertar no homem uma resposta. E estas três respostas, em seu conjunto, formam um verdadeiro louvor. A salvação de Deus deve despertar no homem uma resposta de gratidão. A glória deve despertar no homem uma resposta de reverência. E o poder, que Deus exerce sempre em termos de seu amor, deve despertar no homem uma resposta de confiança. A gratidão, a reverência e a confiança, esses três, são os elementos de todo louvor verdadeiro. Deus também é louvado pelos seus juízos justos e verdadeiros no seu ato final de julgar a Grande Meretriz. A Grande Meretriz, como já vimos, é um simbolismo para a civilização humana rebelde, que corrompia e degradava a vida humana. O juízo é a consequência inevitável do pecado. Deus é o único cujos juízos podem ser perfeitos por três razões. Em primeiro lugar, somente Deus pode penetrar nos pensamentos mais íntimos do homem. Somente a Deus estão abertos não só nossas ações, mas também nossos sentimentos, pensamentos e intenções. Em segundo lugar, somente Deus possui a pureza que é capaz de julgar sem preconceito, sem parcialidade. Só a perfeita bondade pode julgar de maneira perfeitamente reta. E em terceiro lugar, somente Deus possui a sabedoria para encontrar o veredito exato e o poder para levá-lo à prática. O juízo de Deus é perfeito. Deus julgou a Grande Meretriz e este julgamento é um dos aspectos da salvação planejada por Deus. A salvação referida neste texto é muito mais do que a pura libertação da igreja do ódio do anticristo. Significa também o triunfo completo da causa do reino de Deus, com a remoção de todos os obstáculos para que o seu governo divino seja totalmente estabelecido. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. No capítulo 17 e 18, o anticristo e seus dez reis vassalos haviam destruído a civilização humana, a Grande Babilônia, pelo fogo, resultando daí esta fumaça metafórica que João vê agora e que é mais um motivo de novos louvores. A expressão, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é uma figura poética emprestada dos profetas, para indicar a destruição total da sociedade humana rebelde à vontade de Deus, mostrando claramente que não haverá aniquilação como muitos acreditam. Não! A fumaça sobe pelos séculos dos séculos e onde a fumaça, há fogo. Os inimigos de Deus não serão aniquilados, mas sofrerão eternamente os horrores do lago de fogo. Preste muita atenção. Sei que é muito difícil imaginar um sofrimento eterno, mas a Bíblia fala exatamente que haverá penalidades eternas, tormentos sem fim e não existe nenhuma menção de aniquilação na Bíblia. Tá? Então fique claro isso. O mesmo termo usado para a vida eterna, também é usado para a morte eterna. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes juntam-se aos louvores dos demais anjos prostrados em adoração diante do trono de Deus. Falamos tudo sobre os 24 anciãos e os 4 seres viventes em nossa análise do capítulo 4 deste livro. Não deixem de assistir. A voz que sai do trono, descrita aqui no versículo 5, não é a voz de Deus, porque as palavras louvaiam ao nosso Deus, não poderiam ter vindo de Deus. Portanto, a voz veio de um dos seres celestiais que convocava a todos os servos de Deus, todos os que o temem, tanto pequenos como grandes, a louvá-lo. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Deus não pode premiar o mal. Ele é ético. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo que a religião prostituída diz, ai, ai, a noiva do cordeiro, a igreja diz, aleluia. O poder do mundo, que é transitório, está caindo. A grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico, que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, entra em colapso. O mundo passa. Na segunda vinda de Cristo, esse sistema estará completamente destruído. Os céus se regozijam porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono. Dele são a salvação, a glória e o poder. O poder da falsa religião caiu. As máscaras da falsa religião caíram. A grande meretriz, o falso sistema religioso, é condenada por dois motivos. Primeiro, ela corrompeu a terra com a sua prostituição. Ela levou as nações a se curvarem diante de ídolos. Ela desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Ela ensinou falsas doutrinas. Ela se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos de Cristo. Segundo, ela matou os servos de Deus. A falsa religião sempre se opôs à verdade e perseguiu os arautos da verdade. Ela matou os santos, os profetas, os apóstolos e muitos mártires ao longo da história. A condenação desse sistema do mundo é eterna. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas de tormento sem fim. A igreja e os anjos adoram a Deus porque ele está reinando. Note isso. Deus sempre esteve no trono. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Mas esse capítulo 19 nos mostra claramente que chegará a hora de Deus colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Chegará o dia do Deus Todo-Poderoso julgar. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. O livro do Apocalipse é o livro dos tronos. Deus conquistará os tronos da terra. O trono do diabo, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, dos poderosos do mundo estão debaixo dos pés de Jesus. Os impérios poderosos cairão. As superpotências econômicas cairão. Os déspotais cairão. Todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor. É por isso que o cântico celestial começará com a palavra Aleluia. Aleluia significa literalmente louvai ao Senhor. Deriva de duas palavras hebraicas, Halilu, que é louvai, e Iá, que é Senhor. Deus é louvado porque a ele pertencem a salvação, a glória e o poder. Cada um destes três grandes atributos de Deus deve despertar no homem uma resposta. E estas três respostas em seu conjunto formam o verdadeiro louvor. A salvação de Deus deve despertar no homem uma resposta de gratidão. A glória deve despertar no homem uma resposta de reverência. O poder que Deus exerce sempre em termos de seu amor deve despertar no homem uma resposta de confiança. A gratidão, a reverência e a confiança, estes três, são os elementos de todo louvor verdadeiro. O coro celestial é unânime, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O juízo com que Deus julga a Babilônia, a Roma, é a prova e garantia de que Deus não se esqueceu do seu povo. Os perseguidores, os torturadores, os atormentadores não escaparão nem sairão livres. Em última instância, Deus nunca abandona os seus. Que essa palavra traga muita esperança, paz, vida nova aí para o seu coração. Amado Deus, olhamos para o céu e ouvimos o cântico de aleluia ecoando pelas alturas, pois sabemos que o teu julgamento sobre este mundo está próximo. Neste momento de reverência e adoração, nos unimos aos santos e aos anjos em louvor e gratidão por tua justiça e poder. Reconhecemos, ó Senhor, que tu és digno de todo louvor e glória. Tu és aquele que julgas com justiça e verdade e que trazes redenção e libertação para os teus fiéis. Que o nosso cântico de aleluia seja uma expressão do nosso reconhecimento pela tua soberania e amor incomparável e expressão de nossa confiança de que um dia estaremos todos juntos nesse cântico que marcará o fim desse sistema como o conhecemos e o início do estado eterno. Ó Senhor Deus, Maranata. À medida que contemplamos o teu julgamento sobre este mundo, pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e nos guies em retidão. Ajuda-nos a vivermos vidas santas e dedicadas a ti enquanto esperamos a vinda do teu reino e a consumação de todas as coisas. Dá-nos coragem, ó Deus, para enfrentarmos os desafios deste mundo com fé e determinação. Que possamos ser testemunhas fiéis da tua verdade e do teu amor, mesmo em meio à escuridão e à adversidade. Capacita-nos a proclamar o Evangelho com ousadia e amor para que muitos possam ser salvos antes que seja tarde demais. Que o nosso coração esteja cheio de esperança e alegria diante do teu julgamento sobre este mundo, pois sabemos que tu estás no controle de todas as coisas e que estás trabalhando para o bem daqueles que te amam. Que possamos viver na certeza da tua vitória e da tua graça hoje e para sempre. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe este vídeo com os seus contatos. Mas antes, deixe aqui o seu like, porque isso é muito importante, tá bom? Estejam certos de que nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, pois aqui você tem a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. E é claro, você tem a oportunidade de todos os dias orar conosco, deixando os seus pedidos de oração e intercessão. Então não perca essa oportunidade. Se você já é inscrito, certifique-se se a sua inscrição ainda está ativa, pois infelizmente muitas pessoas tiveram suas inscrições canceladas automaticamente pelo YouTube. Isso é lamentável, mas tem acontecido muito. Então verifique aí se vocês ainda se encontram inscritos, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.